Aqui é uma janta de segunda-feira. Aqui é salada, arroz, feijão, hambúrguer frita e um hambúrguer para a gente Ana. Essa janta tem que ser reforçada, porque no domingo a turma aqui só jantou, só almoçou. E aí tinha que fazer uma comida mais reforçada na segunda-feira, principalmente na janta, porque na janta todo mundo em casa, a molecada não está em casa. Aqui eu fiz um fricassê, e tem uns que gostam de fricassê, tem um que ama fricassê. E mais uma sobremesa para depois da janta, né? Especial. E a comida de hoje é essa, pessoal. A jantinha de hoje. Tchau, fico com Deus. Beijo.